Salve, salve, toyoteiro! Seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido a você, se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville, aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota Zero Kilômetro, eu quero mostrar todos os detalhes da Hilux SRV Turbo Diesel 2022. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da Hilux SRV Turbo Diesel 2022, a versão intermediária do modelo com novidades, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com sensor de proximidade no painel, um item de segurança importante, sistema DPF que é o filtro de micropartículas na motorização e também ar-condicionado, duas zonas no seu interior. São os detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer de vídeo, desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo, para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando o seu farol que sai da sua lateral, vindo até a frente, toda a iluminação aqui é halógena, com farol alto, farol baixo, lanterna, indicador de seta, todo esse acabamento cromado no interior, com a inscrição Hilux aqui ao lado, desse outro acabamento que faz o contorno com todo esse detalhe Black Piano na questão do design do farol. Mais esse detalhe aqui com essa saliência que vem para fora do farol, como vocês podem ver, realmente fica bem destacado. Mais abaixo no para-choque, esses vincos bem pronunciados na parte do para-choque, com essa peça com esse detalhe preto fosco, farol de neblina, que é em LED nessa versão, sensor de estacionamento dianteiro, com sensor de proximidade no painel, que é uma novidade para essa versão. A parte aqui à frente, como se fosse um bumper frontal, com a abertura de ar aqui da sua grade inferior, com detalhe preto fosco. Mais acima, na sua grade superior, nós já temos esse formato trapezoidal, junto com toda essa moldura cromada, que lembra muito a Tacoma nos Estados Unidos. Mais à frente, esse detalhe aqui com Black Piano, e as aberturas de ar aqui da grade superior, com esse detalhe preto fosco. O logo aqui cromado da Toyota, mais acima, na parte do capô, nós temos esse vinco que sai lá de cima, vindo até a frente na parte da grade, da mesma forma, aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que a versão anterior, desse motor que é duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha, ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando, vai te trazer um custo-benefício a longo prazo. Uma atualização que fizeram foi referente ao conversor de torque, por se tratar de um carro com câmbio automático sequencial de 6 velocidades, eles fizeram essa atualização, ela ficou mais ágil em uma saída de trânsito. Outra atualização foi referente ao turbo intercooler, que instalaram aqui mais à frente, e trouxe um ganho de torque de 50.9 kgfm a 2.800 rpm. Outra atualização interessante, foi referente ao sistema DPF, que é o filtro de micropartículas do diesel, que tem um botão ali no painel, que você pode estar acionando, caso apareça a mensagem para você no painel, para fazer a filtragem das micropartículas do diesel. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, para que você possa acompanhar os detalhes referentes, a consumo, e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, referente à fiação, as mangueiras, toda a confiabilidade da marca Toyota na sua motorização, no capô essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor, para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você, deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo, e também do canal, que mostra os veículos da marca, e o que eles oferecem. Para você que curte os vídeos que eu publico todas as semanas aqui no canal, com muita informação dos veículos da marca, agora com a opção Valeu Demais, você pode contribuir, me ajudando para que eu possa continuar com esse trabalho. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que são diamantadas, e aqui na borda, nós temos todo esse detalhe aqui, trabalhado, como vocês podem ver, bem polido, e aqui a face do aro, já tem esse detalhe com a pintura preto brilhante, com porca antifrutos, que já acompanha o modelo, com o logo da Toyota ao centro, perfil dos pneus 26560, roda de 18 polegadas, em Liga Leve, eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5 metros e 32 centímetros de comprimento, o vão livre de solo, é de 28.6 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral, justamente para facilitar, para que você suba no veículo, com esse detalhe preto fosco, para barro, tanto aqui no primeiro eixo, como lá atrás no segundo eixo, esse detalhe que faz o contorno aqui na caixaria de roda, com essa silhueta, uma linha de cintura mais baixa, que tem um contorno aqui da primeira porta, que vai até a segunda porta, e um vinco, um pouco menos marcante, que sai aqui debaixo do retrovisor, e vai até a parte da lanterna traseira, a inscrição Hilux cromado, com essa parte mais acima do retrovisor, também cromada, o detalhe da coluna A, com essa parte preto fosco, como essa parte mais abaixo aqui do retrovisor, indicador de seta, e rebatimento elétrico, também as maçanetas são cromadas, e a cor do veículo aqui, é um branco sólido polar, o detalhe da coluna B é preto fosco, a antena na parte do teto, na parte traseira, nós temos também, esse detalhe que vai fazer toda uma silhueta, um contorno em volta da caixaria de roda, que tem a suspensão traseira, com feixe de mola, e também, esse vinco, que sai aqui da lateral, e vai até o detalhe aqui, da lanterna traseira, quero abrir a imagem, para mostrar, a parte traseira da Hilux, para vocês, e ela tem uma novidade, que é o sensor, traseiro, com sensor de proximidade, no painel, que você pode estar acompanhando depois, é uma novidade interessante, para esse modelo intermediário, as lanternas, que saem da sua lateral, vindo até a tampa traseira, toda a iluminação, aqui no caso, ela é halógena, a inscrição Hilux, como esse puxador, da abertura da tampa traseira, todo cromado, e também ali do outro lado, Toyota, terceira lanterna de frenagem, nessa parte aqui, facilita bastante a visualização, e também o detalhe ali, com o aquecedor do vidro traseiro, na parte da caçamba, ela não conta com capota marítima, apenas na versão SRX, que é a topo de linha, e a GR Sport, mas ela tem todo esse acabamento, com esse plástico rígido, para trazer mais durabilidade, e a capacidade de carga, que é para uma tonelada, ou mil quilos, o detalhe aqui também, com câmera traseira de rack, depois eu vou mostrar para vocês, lá na parte do interior do veículo, como funciona, e ter a parte aqui, com a lanterna de neblina traseira, que é um item de segurança importante, também na parte de baixo, aqui nós temos o detalhe com step, para você fazer o uso se necessário, no engate, você pode estar puxando aí, três toneladas e meia, e ela conta com assistente, de oscilação de reboque, então quando você estiver trazendo algo no trailer, ou algo no engate, um vento lateral, uma freada mais brusca, ela tem esse sistema, para poder facilitar, no teste de colisão, Latim N-cap, ela conta com cinco estrelas, para adulto e criança, são dois airbags frontais, airbags de joelho para o motorista, airbags laterais, e airbag cortina nos vidros, complementando os sete airbags do modelo, agora eu quero mostrar, a fileira dos bancos traseiros, aqui da Hilux, ela tem um entre-eixo, de três metros e oito, essas alças, para facilitar, para que você suba no veículo, eu coloquei o banco do motorista, aqui todo para trás, e aqui nós temos ainda, um bom espaço, para vocês verem aqui, praticamente três dedos, que sobra aqui, para vocês verem, essa questão do espaço, no interior, da Hilux, que eu quero mostrar o painel, para vocês diferenciarem, dessa versão, das demais versões do modelo, revestimento do banco, aqui é em couro, com essa linha aparente, esse gancho, para que você puxe aqui, para colocar uma sacola, ou uma bolsa, para que não fique solto, no interior do veículo, com capacidade de quatro quilos, portas revistas também, como do lado do passageiro, e do motorista, o duto, com saída de ar-condicionado, para quem está aqui atrás, é só a partir do modelo SRV, em diante, que tem esse ar-condicionado, com esse detalhe, aqui prata, o teto que é na cor cinza, também com as alças de teto, a iluminação, para quem está aqui atrás, e a parte do revestimento, aqui do banco, como vocês podem ver, ela é toda lisa, tem esses detalhes, aqui para vocês verem, eu vou descer aqui, para a gente conhecer, o espaço, da fileira dos bancos traseiros, aqui, cinto de três pontas, para todos os ocupantes, encosto de cabeça, para todos os ocupantes, esse gancho, que você pode utilizar, de alguma forma, também, esse detalhe, do descansa braço, com opção, para dois porta-copos, uma boa opção, quando você estiver viajando, aí com quatro pessoas, e também, isofix, que é a fixação, das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo, como ali, do lado direito, o detalhe aqui, da porta, com esse revestimento, bem macio ao toque, com essa linha, aparente em couro, e essa outra parte, aqui, que é com plástico rígido, com uma imitação, de costura, com detalhe cinza, e também, esse detalhe prata, com os puxadores cromados, e a peça, com esse detalhe black piano, com acionador, do vidro elétrico, sobe com um toque só, esse detalhe, com um nicho, aqui na lateral da porta, porta garrafas, e o alto-falante, aqui na porta, da Hilux, a sua chave, ela é do tipo presencial, com a inscrição aqui, Hilux, e essa parte cromada, se você virar aqui, o logo também cromado, aqui da Toyota, esse detalhe também em volta, esse botão vermelho, para você acionar, para encontrar o carro, no estacionamento, de uma maneira mais fácil, quando ela soa, o alerta, e também alarme perimétrico, e volumétrico, no interior do veículo, basta você colocar a chave, no bolso, ou na bolsa, apertar esse botão, aqui na maçaneta, para que você possa, ter acesso a Hilux, através, da Smart Entry, e somente, no banco do motorista, que contamos aqui, com um ajuste elétrico, então você consegue, colocar para trás, para frente, inclinar aqui, o ângulo das pernas, para deixar de acordo, o seu conforto, inclinar também, com esse botão, esse detalhe aqui, das costas, para deixar, de acordo, aquilo que você deseja, e agora, nós vamos conhecer aqui, o interior, da Hilux, SRV, Turbo Diesel, 2022, que já está, em funcionamento, e eu quero mostrar, os detalhes, aqui para vocês, ela aparece, a inscrição inicial, Hilux, nessa tela, de 4.2, a sua multimídia, que é de 8 polegadas, com conectividade, para o sistema Android, alto, e também, Apple CarPlay, mas não é sem fio, é via USB, através do seu celular, que você consegue, estar fazendo, também, GPS integrado, e a opção, com TV digital, que você consegue, estar acessando também, ficou uma multimídia, mais sensível ao toque, sim, mais responsiva, em vista das outras gerações, uma parte aqui, com as informações, de consumo, tempo decorrido, alcance de cruzeiro, o histórico de consumo, do veículo também, outras partes, que você consegue, estar acessando, essa tela exibição, que você apaga aqui, para quando você, estiver viajando, você apaga a tela, para não incomodar, com o brilho de tela, clicou novamente, alguma tecla aqui, ela vai acender novamente, no caso do GPS integrado, você consegue fazer, a utilização também, sem Wi-Fi, ou alguma coisa do tipo, já é instalado, no veículo a parte, assim também, como a TV digital, eu vou deixar um card, aqui em cima, para você acompanhar, depois, como utilizar, essa multimídia, para não ficar um vídeo, tão longo, e você possa, estar acompanhando, lá depois, o detalhe aqui, com toda essa parte, aqui do console central, Black Piano, e mais abaixo, com preto fosco, botão Start Stop, para você fazer ignição, a parte com seletor, de atração 4x2, 4x4, e 4x4, reduzido, a novidade aqui, ar-condicionado digital, que ele é, com duas zonas, você consegue, colocar a temperatura, aqui do lado, do motorista, e uma outra temperatura, aqui do lado, do passageiro, você consegue, também, aumentar e diminuir, o fluxo, aqui desse ar-condicionado, e também, o detalhe, que você consegue, direcionar, esse ar-condicionado, onde você quer, aquecedor, do vidro traseiro, e o reuso, da ventilação, no interior do veículo, ou a ventilação, vinda de fora, que você consegue, ter, essas opções, aqui mais abaixo, do console central, duas tomadas, de 12 volts, para você fazer a utilização, o detalhe, aqui com a porta USB, para você fazer a conexão, através do seu smartphone, com a multimídia, e o detalhe, aqui também, com esse botão, do sistema de tração, e estabilidade do veículo, lembrando, que ele tem assistente de rampa, freio ABS, com EBD, e também BAS, esse botão, que você consegue, estar, no caso, desligando o diferencial traseiro, para facilitar em off-road, ou quando, como você necessitar, e esse outro botão, que faz a descida, aqui, com um módulo de freio, com a opção, que você tem automática, quando você está, em um cascalho, ou em off-road, na lama, esse tipo de sistema, vai fazer a identificação, de qual roda, tem mais aderência ao solo, que você nem precisa, colocar o pé no freio, ele já freia, de forma automática, para trazer realmente, mais segurança, para você que está, utilizando o veículo, esse nicho, para você estar, aguardando alguma coisa, dois porta copos, e o detalhe aqui, com a utilização, dos modos de condução, que você tem o modo eco, que é para trazer economia, e o modo power, que é para trazer, no caso, um giro maior ao motor, ele vai fazer a troca simultânea, do câmbio automático, mais rápida, para que você fique, com um giro do motor, mais alto, para melhorar, em uma saída de trânsito, ou para ultrapassagem, ou algo do tipo, o detalhe aqui, prata e também, black piano, em volta do câmbio automático, que é sequencial, de seis velocidades, e aqui, a gente tem um detalhe, da câmera de ré, ela não conta, com o sistema 360 graus, só a partir da versão, SRX, que ela conta, com essa versão, com câmera 360 graus, mas tem a câmera traseira, para você fazer, a verificação aqui, e a novidade, eu vou soltar, o freio de mão aqui, para mostrar para vocês, é a questão aqui, no caso, do sensor de proximidade, tanto traseiro, como dianteiro, que você encosta, mais perto do veículo, ele vai aparecer, aqui no painel, a parte traseira, e também aqui, o ângulo de esterçamento, das rodas, que vira ali, isso ajuda bastante, para quando você, está fazendo a manobra, ou em off-road, então melhorou bastante, a opção drive, que você tem a opção aqui, para colocar para o lado esquerdo, e aí nós temos, as trocas de marchas manuais, para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas, para te facilitar, numa descida de serra, para você utilizar, como um freio motor, colocar uma marcha para baixo, para ter um giro maior no motor, para fazer uma ultrapassagem, ou uma retomada de curva, facilita bastante, freio de estacionamento, que ainda é manual, o detalhe aqui, com essa parte, com esse console, para você utilizar, com o porta-trecos, e também aqui, o descansa-braço, revestido em couro, com essa linha aparente, e todo esse espaço, para a gente estar utilizando aqui, da forma que você desejar, aqui o revestimento do banco, ele é em couro, com essa linha aparente, toda essa parte lisa, e aqui o detalhe, para trazer mais conforto, nas laterais, regulagem de altura, do cinto de segurança, as alças aqui, na parte do teto, o detalhe com quebra-sol, somente com o espelho, não conta com a iluminação, mas conta com a iluminação, aqui na parte do teto, caso você deseje, as alças ali, na parte do teto, e o detalhe aqui, que você tem porta-óculos, também para fazer a utilização, e o botão do alarme volumétrico, que você consegue, está desligando, vai deixar algo, que se mova dentro do veículo, para acionar o alarme, aí ela não vai disparar, caso você saia do veículo, retrovisor, que é a foto cromático, vai trazer menos reflexo, para você que está dirigindo, à noite, é um item de segurança, importante, caso venha um carro, com um farol mais alto, atrás de você, realmente facilita bastante, na parte do painel, esse detalhe, com esse filete cromado, e outro detalhe, todo prata, que vai até o final, lá da parte do painel, do veículo, o detalhe aqui, do porta trecos, que você tem aqui, o porta luvas, na verdade, com um climatizado, que ele é menor, essa parte de cima, tem uma parte ali, com um botão, que você puxa, e aí, ele vai climatizar, o que está aqui dentro, para você consumir, uma fruta, uma bebida, algo do tipo, e um outro porta luvas maior, que você aperta o botão aqui, ele desce bem devagar, com um bom espaço, para você estar utilizando, também, porta copos, aqui para você estar utilizando, esse detalhe, prata em volta, de difusor do ar condicionado, com um detalhe cromado, como vocês podem ver ali também, a parte com o tweeter, do sistema de som, para facilitar, e esse detalhe, da parte do painel, com acabamento, com plástico rígido, com a imitação de costura aqui, o relógio digital, para facilitar, para que você não precise, dar partida no veículo, pode estar utilizando, para verificar o horário, até que ajuda, e o detalhe aqui, com os comandos, na porta do motorista, aqui com as quatro vidros elétricos, com a função autodal, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico, você aperta aqui o botão, para fazer o rebatimento automático, a regulagem interna, aqui dos retrovisores, tanto do lado esquerdo, como do lado direito, porta copos, aqui para o motorista, também, aqui o tweeter, como eu mostrei para vocês, é a alça para o motorista, para subir, aqui no veículo, na parte do painel, nós já temos aqui, uns detalhes, que esse botão, que está aqui verde, que é, o sensor de estacionamento, dianteiro e traseiro, você tem como manter ligado, e aqui o ajuste do facho do farol, que você consegue colocar para cima, ou para baixo, de acordo com o peso, você consegue ter, essa regulagem, já esse botão aqui, é o DPF, que é o filtro de micropartículas, do diesel, que você consegue fazer a utilização, normalmente, esse sistema é automático, mas quando ele não faz automático, ele vai aparecer uma mensagem, aqui no painel, dizendo para você acionar o DPF, você aciona o botão, ele faz tudo de forma automática, aqui mais abaixo, abertura do cofre do motor, e abertura do tanque de combustível, a sua direção, continua sendo hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, e aqui no caso, ela é um volante multifuncional, que tem esse detalhe prata, também todo esse revestimento em couro, com essa linha aparente, controle de velocidade de cruzeiro, para te ajudar, nas viagens, com esse câmbio automático, e ela não conta com Toyota Safety Sense, é só a partir da versão SRX, que é a topo de linha, aqui nós temos, atendimento telefone celular via Bluetooth, comando de som, comando de voz, aqui as opções, que você consegue estar mudando, no computador de bordo, esse outro lado, também você muda, todas as opções, que você tem ali, no computador de bordo também, que são 16 funções, e na parte do painel, quero mostrar para vocês aqui, o detalhe, que ele é de forma analógica, com iluminação branca, e todo esse detalhe prata, e aqui nós temos o contagiros, aqui o detalhe, com o medidor, do arrefecimento do motor, da temperatura, o detalhe aqui, com o medidor, do tanque de combustível, que é de 80 litros, e o velocímetro, aqui ao centro, é uma tela de 4.2, com esse detalhe, todo prata, e aqui nós temos, o modo de indicação do câmbio, que está em parque, temperatura exterior, o odômetro total, que está mais abaixo, trip A, trip B, média de consumo atual, do veículo, se você colocar, as tetas para baixo aqui, nós temos a autonomia, ela está marcando ali, 91 quilômetros, que eu consigo rodar, com esse diesel, que eu tenho no tanque, se eu colocar para baixo, mais uma vez, o modo de economia, com o tempo de partida, tempo de cruzeiro, e tempo que o veículo ficou parado, se eu colocar para baixo, mais uma vez, a comparação de consumo, e aqui mais abaixo, a inclinação das rodas, que eu falei para você, como facilita, em off-road, ou quando você vai dar ré, para você ver a posição, que a roda está, até para não encostar na guia, e também, velocímetro digital, se eu colocar para o lado direito, já vai mudar ali, para a bússola de navegação, para facilitar de alguma forma, se eu colocar para o lado direito, mais uma vez, uma aba com música, que está passando na FM, ou no seu aplicativo, se eu colocar para o lado direito, mais uma vez, tudo que é mensagem importante, no veículo, vai aparecer aqui nessa aba, farol que ficou ligado, cinto de segurança, que não foi colocado, todas as mensagens importantes, do veículo, vão aparecer aqui, se eu colocar para o lado direito, mais uma vez, e segurar com o botão ao centro, aí ele já vai abrir aqui, todas as configurações, que eu consigo fazer, na parte de painel, idiomas, unidades, modo de economia, as configurações, até a cor, aqui no caso, da multimídia, e do painel, eu consigo estar tendo, essas opções, que eu mostrei para vocês aqui, foram esses detalhes, aqui da Hilux SRV, que eu mostrei para vocês, esperam que vocês, tenham gostado desse vídeo, eu vou deixar a ficha técnica, desse modelo, na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois, deixe aí nos comentários, o que você achou desse modelo, e agora nós vamos ter a participação, do Salve Toyoteiro, para você que acompanhou esse vídeo, até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação, do Salve Toyoteiro, e o primeiro Salve de hoje, vai para José de Azevedo, da cidade de Marataízes, no Espírito Santo, o segundo Salve, vai para Joaquim Feitosa, da cidade de Fortaleza, lá no Ceará, o terceiro e último Salve de hoje, vai para Genésio Camoleze, que não identificou a sua cidade, e nem o seu estado, agora para você, que deseja receber um Salve Toyoteiro, aqui nos próximos vídeos do canal, deixe aí embaixo nos comentários, o seu nome, sobrenome, a cidade, o estado que você deseja, para que eu te mande o Salve, muito obrigado, mais uma vez, por assistir um vídeo aqui no canal, até a próxima!